Salve galera, e aí? Beleza? Bob aqui falando, Play Inter Game na área, e eu tô aqui com o meu amigo Mug, fala aí Mug. Uhul, fala aí galera, como é que tá? Mais um vídeo aqui, do mundo de Minecraft, Bob e Mug aqui, é nóis. E aí Mug, você tá bom véi? Tá, daquele jeito né véi, aquele jeito meio triste, porque não tem um acaso ainda aqui no Minecraft, e que os inscritos no canal não estão aumentando muito ainda, mas vamos ver, vamos ver. Ó a chorameira, ó a choradeira. Então vamos sair aqui da caverna aqui, vamos lá começar a construir né, bom, tomo com pedra aqui ó, ó um fruto aqui um pouquinho, seis diamantes eu tô aqui já. Pô, tem uma meia dúzia aqui. Tem aí também? Meia dúzia aqui, meia dúzia. Ah, já ajuda já, vamos subir lá então. Cara, depois a gente tem que arrumar a entrada dessa caverna aqui, pra ficar meio bonitinho né véi. Hum é, mas a caverna aí tá meio sem futuro eu acho, uma beleza. E a ponte fica andando na água ali é tensa hein véi. Ah é né? Nossa, bizarro véi. A casa lá em cima. Casa não né? O, a montanha aqui vai ser construída a casa. Quem colocou essa árvore aqui na frente véi? Fui eu véi, eu tava testando aquele esqueminha lá do, do osso lá. Ah tá, parabéns pra você. Coloquei umas árvores aqui tampando tudo. Ah, pera aí, já volto. O que? Ah, meu Minecraft tá com um problema aqui. Aí, aí voltei. Beleza. Meu mapa não criou ali. Isso é, problemas do server, problemas da internet. Internet de escada é assim mesmo. É nada, é nada. E nós estamos chegando aqui na, na sala dos baús né. Colocar o ferro pra fazer aqui, o ouro. Aí já tem um ouro fazendo ali, tem um ferro aqui. Cara, a gente tem que arrumar esses baús aqui depois né. Ela tá muito bagunçada véi. Então cara, ele vai deixando aqui as coisas pra, pra depois, pra depois. Quando vê, pronto. Tá, uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Você não acha mais nada. Nossa, quase caí. A paisagem lá, que massa. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar a construir o castelo lá? Vamos, vamos. Mostrar pro pessoal lá o, o, o local. Deixa eu guardar esse diamante aqui. Opa, baú. É verdade não. Diamante ia ser bom, deixar guardado. É, vai ser aqui. Caso um clipper exploda. Beleza. Pegar uma pedra aqui também. Ahn, então o que a gente vai fazer aqui? Ó, ficou bom aqui cara. Vamos mostrar pro pessoal. Não, mas quem arrumou aqui? Quem arrumou? Eu. Não, ficou bom. Não, tem que ser o boiola né. Aqui é a piscina velho. Aqui vai ser a piscina. Piscina? Piscina de creeper velho. É. Porque ela vai explodir tudo aqui velho. Explodir tudo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Então cara, a gente pode fazer uma base aqui de... Dos lados tudo de... De... De pedra né. Mas deixando um espaço aqui ó. Pra colocar umas tochas. Ahn. Pra poder trabalhar também em cima depois. É, fica legal. Eu acho que aqui cara, essa parte maior aqui... Fica legal pra fazer tipo o centro do castelo né. Tipo... Que vai ser... Seria assim. Que vai ser a sala do quarto lá em cima e pá. Aí depois lá nos outros cantos fazer umas outras coisas. Uh, eu errei aqui. Então aqui vai ser a base né. Hum é. Fazer o chão de... De alguma... Uma pedra diferente depois. O chão não. É, o chão né. Ficar de terra assim meio tenso eu acho. Ah é. Não combina com o castelo. Não. Mas agora tem que ser ou ou ou... A gente podia intercalar ou essa pedra aqui né. Que é o... Ah é pessoal ó. Só pra avisar. A gente atualizou... O Minecraft pro 1.1. E já colocamos na versão portuguesa também né. Não é verdade né. Agora tá tudo em português. Os encantamentos portugueses ficou... Ficou da hora véi. Ficou. Ficou legal. Pra você ver o que que a sua espada dá. O que que a sua... Picareta dá de atributo. É. Aí que a gente pode fazer. A gente pode... Colocar essa pedra aqui. Que é o pedregulho. Mesclado com aquela pedra queimada. Que eu não sei qual que é o nome que vai sair agora. Sabe. É. Aí fica da hora. Não mas beleza. Acho que terminar de fazer aqui a base. Construir um pouco. A gente mostra mais né. Aí a gente volta. Então eu vou dar uma cortada aqui galera. Tchau mano. E aí pessoal. Voltamos aqui. Voltamos a nuvem aqui véi. Quase pegou um pôr do sol mas. A nuvem maldita é atrapalhando. Absurdo agora véi. Tinha que ser pra atrapalhar véi. Olha o tamanho da nuvem mano. E cara. Se vocês estão conseguindo ver. Tem um creeper lá dentro da casa véi. Putz. Deixa eu subir nessa nuvem aqui véi. Sobe na nuvem véi. Pra que? Eu não sei lá véi. A nuvem tá aqui embaixo véi. Ah tá aqui em sangue ó. Ah tem cima da nuvem mano. Pega um bloco de nuvem aí. Vamos ver. Não dá mais cara. Tá bugado aqui. Aqui não sobe mais. Sobe aí. Ah. Chegamos no. Ah é. Acho que aqui é o teto mano. Nossa cara. Não vai ficar tão grande assim não mano. Nossa. Quase morri. É. Não dá mais mesmo não. Pronto. Pegamos uma nuvem ainda. Então dá pra fazer só dois andares aqui o negócio em cara. É. Pior. Deixa uma pedra. Deixa uma pedra ali em cima que é ali que é o teto. Ah. Então vamos descer lá. Vou mostrar aqui o que que a gente progrediu já. Ó. Mais um lindo dia aqui no Minecraft cara. Sim. Esse. Esse pôr do sol não foi o que eu esperava. Beleza. Então a gente fez as paredes aqui já. Né. Fechamos. Só não decidimos ainda o que que vai ser o... O piso né. Embaixo. É. A escadinha. A escadinha ficou da hora. Eu curti. A hortinha aqui. Já plantar uns bambu pra... Pra fazer uns livros. Cana. Cana de açúcar. É cana ou bambu essa bosta aí? É cana por causa que faz açúcar né. Isso é cana. Não. Cana faz... Faz chocolate velho. É foda. Beleza. Entendi. E... Tô terminando aqui também. Acho que vai ser a sala da biblioteca né. A gente vai deixar... Fazer os encantos aqui. Então cara... Talvez a gente faça... Talvez a gente faça o portal aqui também né. É... Também ficou massa velho. Ah não velho. Aquele portal tem um barulho muito chato. Eu odeio aquele barulho velho. É... É meio tenso mesmo. Tem que fazer um lugar mais... Não pode até ser. Mas tipo assim. Tem que descer. Sei lá. Um lugar fechado. Então velho. Acho que tem que fazer um lugar mais escondido mesmo. Tipo um lugar mais sombrio. Tá ligado? É. Fica massa. Mas... Sumiu o clipper. O clipper aqui cara. Sumiu? Sumiu. Ficou com medo. Ou ele desceu. Nas camas aí embaixo. A explodir tudo aí. Verdade. Eu tô longe. Vou terminar aqui rapidão. Tá fazendo o que aí Mogi? Não. Tô vendo aqui o clipper ainda. Pensando que alguém que fazer no... No... No telhado lá. Ou no telhado. Não. No... No solo. Pra... Da... Da casa. Do... Qual vai ser o tipo de piso né. Piso. Não sei ainda. Quero... Fazer algo diferente. Ah. Mostra onde vai ser a floresta aí. Cadê a floresta? Ah é. Vou mostrar. A gente fez uma pequena... Vixe. Caramba. Vai árvore aqui. A gente vai fazer uma pequena reserva aqui pessoal. Aqui embaixo. Aqui ó. E... Plantar árvore aqui. Tá com osso aí? O que? Não. Não. Pega aqui. Tá nesse aqui ó. Tá aqui? É. Pega lá. Mostra aí como é que faz. Ó. A gente todo mundo já sabe isso a gente. Que é noob mesmo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Nossa véi. Começou a chover do nada véi. Putz. Começou a chover do além véi. Ó. Então pessoal. Tem esse negócio aqui ó. Pega o osso. Aí você faz o farinha de osso. É a mesma coisa que... O que que é? Um adubo? Seria mais ou menos isso? Porra. Power adubo véi. É. O adubo... Super master blaster power adubo. Mas... Adubo que ainda não inventaram ainda véi. Que tão tentando fazer véi. O que que você faz? Simplesmente você vai lá. Isso aqui funciona com cana também véi. Oi? Funciona com cana será também? Ah é verdade né. Deixa eu falar cara. Acho que funciona qualquer coisa mano. Eu acho. Aí você vem aqui. Planta. Planta a árvore. Planta aqui. E com ela. Você simplesmente. Cria a árvore né. E voa lá. Mal na hora. Como que você vê todo o processo da árvore. A árvore crescendo. Será que você não vê nada cara. A árvore cresce do nada. Mas demora pra cacete. Demora tanto não cara. Demora um dia. Dois. No máximo. Aham. Beleza. Vou plantar mais uma daqui. É bom sempre ter árvore perto cara. Porque madeira sempre é necessário. Putz. Fiz cagada aqui. E esse rai hein. Tá ouvindo hein? Tô. Tá. Do mal cara. Do mal cara. Vamos ver mais essa. Ah tá bom. Então a gente coloca mais. Vou guardar isso aqui. Nossa velho tá sinistro hein. Tá velho. Tá dando até medo já. Tá parecendo a região onde a gente mora velho. Vai terminar o chão. Rapidão. E aí. Vai vendo aí velho. Que a gente vai fazer o piso lá no. Então eu tava pesquisando aqui cara. Pintar algum bloco. Sei lá velho. Preciso de. De. Ovelhas. Só ovelha mesmo pra pintar velho. Tem uma ovelha preta lá embaixo velho. Mas. Acho que fazer o chão tudo preto. Fica meio estranho né. Cara. Acho que tem que ficar da hora velho. Nossa. Então. Só que aí não pode ser só preto né. Tem que dar tipo alguma decorada também. Dá um contraste né. É. Aí velho ó. De madeira fica da hora aqui ó. Aqui fica massa. Você testou a cana lá no. Pedra. Não. É verdade. Eu não testei. Testa lá. Até eu tô curioso. Nem eu sei velho. Pegar lá. Guardar no baú. Pega o trigo lá também. Deixa eu. Precisei pegar a terra. Tem trigo aí? Tem aí eu acho. Deu uma arrumada aqui no baú já. Só tem que. E aí pessoal. A gente voltou aqui. A gente vai testar o pó. Ver se. O pó. O pó. O pó é o pó. É o pó mesmo velho. Não é? Como é que eu ia dizer? É o pó de osso. O pó é o pó mesmo. Fica sem medo velho. Ninguém vai te prender não. Calma. É o pó que chama. Farinha. Farinha de osso velho. Pó. Se tiver alguém interceptando essa ligação aqui. Mas tá fudido mano. É. Então vamos testar aqui. Ver se. Se funciona. Na cana de açúcar não funciona. Mas no trigo. Funciona. Aí sim. Vamos lá. Termina aqui o burro. Ah tá terminado já. Se você não tem. Tem chada aí. Coloca a triga aí. Então. O que você tinha que falar mesmo velho? Acho que tinha que encerrar o vídeo né? É. É verdade. É. Deu tempo já. Não mostramos quase nada nessa bosta nesse vídeo. Já deu tempo. Eita bichica. Deu um raio aqui velho. Mas tá mal. Aí. Então no próximo vídeo a gente vai. Voltar o que? Construindo o chão lá né velho? É. A gente vai terminar de construir o chão lá na casa lá. E. E vai também. É. Começar uma aventura em alguma caverna. Provavelmente. Na certeza. Isso aí. Então vamos ficar com o vídeo por aqui. Pra não ficar muito grande. O que você tá fazendo? Tá destruindo tudo mano. Eu tô abrindo aqui pra terminar. Nossa. Parabéns pra você. Então é isso aí galera. Vamos terminando o vídeo por aqui. E você já sabe. Vai aparecer as mãozinhas. Se você gostou muito do vídeo. E quiser. Apertar o botão aí de gostei. A gente vai agradecer muito. E se você quiser favoritar. A gente vai agradecer ainda mais ainda. Divulgar nosso trabalho. É isso aí galera. A gente volta com mais um vídeo aí. Daqui uns. Não sei quando. A gente volta. Um abraço. Um abraço. No próximo vídeo a gente vai mostrar mais coisa pessoal. A gente deu uma enrolada aqui. Não mostramos quase nada. Mas... Mas é isso aí. A gente mostrou a nuvem mano. A gente mostrou a nuvem. Pode encerrar. Pode encerrar aí. Pode encerrar. Só faltou mancar o bloco de nuvem. Mas beleza. Falou. Falou. É isso aí. Abraço.